Vigilante QAP Olá pessoal do canal Vigilante QAP, tudo bem? Vinícius de Andrade, a gente já se conhece Desculpa o mau jeito aí que tá calor demais hoje aqui, mas eu tive que fazer isso agora, conversei com o Edirlante Tinha que fazer esse videozinho aqui agora Deixa eu te falar, eu recebi aqui um vídeo de um amigo lá de Natal Me parece que houve uma tentativa de subtrair a arma de um operacional, eu acredito que não tenha sido aí no Brasil O interesse foi em Marte, em Plutão, sei lá onde foi, não interessa Já, senhoras 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 Abre a porta, abre a porta Não Que eu pude ver ali? O abandono de um operacional Eu não sei se aquele operacional ali, ele tinha acabado de discutir com o cliente Se o cliente era juiz, se o cliente era delegado, era o dono da empresa, não interessa É de frente pro mundo Imagina se aquela arma é deflagrada um disparo Olha o tamanho da cagada que isso ia virar Pegasse no inocente, em outra pessoa, quer dizer, um negocinho desse tamanzinho ia ficar do tamanho do mundo A crítica, galera, a gente faz em particular, elogia em público, depois a gente resolve isso Se um colega falar que um pedaço de pau virou ferro, vai ser o melhor ferro do mundo Depois a gente fala, pô meu irmão, aquilo não é ferro não, aquilo era pau Depois, em casa a gente trata isso, no nosso meio a gente trata isso Lembrei de um amigo que falou o seguinte Hoje, ele falou, lembrei dele hoje, desculpe Ele falou, ah Vinícius, ele tinha acabado de sair do exército e falou bem assim Eu vou trabalhar com segurança pública e você transporte valores Porque sabe quando que um operacional de transporte de valores vai morrer? Só se for de acidente Engano Mudou completamente as coisas Eu sei que a empresa, que a seguradora exige e tal, balela, pá Mas tá vendo o que aconteceu hoje? Recebi um vídeo aí de Edirland O que ocorreu, acredito, desculpe se eu estiver enganado aí no Rio de Janeiro Olha o tamanho da cagada Você vai ter que encontrar tempo pra poder treinar Eu não tenho tempo, Vinícius, você vai ter que encontrar tempo pra treinar, cara Vamos falar a verdade, eu sei que quem trabalha com segurança pública e privada O que faz é trabalhar, dormir quando dá e fazer bico Pois é, entre o tempo do trabalho e do dormir Tu vai ter que dar um jeito de treinar com alguém Porque tu não sabe, você não trabalha Primeiro que você não trabalha em loja de departamento Você não sabe como é que a merda vem e de onde vem Você vai ter que estar preparado pra ela Porque você tá com um alvo Nas costas o tempo inteiro Você tá entendendo? Você imagina se aquele operacional na hora de efetuar o disparo Se erra Você viu que foi, pela minha visão Foi em direção à colega também Você imagina o tamanho da cagada Iam colocar ele na cruz Ele tava no sal, esse cara Muita coisa tava sendo envolvida na cabeça dele E de um monte de gente Ou se aquele disparo ali Se fosse qualquer um tipo de munição errada Alguma coisa E o projetil acertasse uma outra pessoa Ah, mas não era Um monte de especialista ia aparecer na hora Pra poder julgar o cara Pois é Tu vai ter que treinar, acabou E esperar que isso ocorra Porque acontece Tá vendo? Não é mais assim Vou tirar a segurança do meu posto Que maravilha Eu vou lá Levo minhas bolachas pra comer Meu bolinho E dá tudo certo Eu pago de bonitão? Não Tu vai ter que estar lá, aqui, na cabeça Bem antes de chegar lá Pensar em tudo Vai ter que criar estratégias Como um monte de gente aí faz Queria mandar um abraço aí pro Miller Lá, tá em Manaus Ele me mandou Foi uma discussão de anteontem A respeito de equipamento Discussão não Estava falando do pensamento dele E eu concordo, corboro com isso Ele falou Me mostrou algumas algemas dele Ele falou Eu compro as melhores São caras, meus colegas não compram Pois é Compra melhor algema Melhor coturno Melhor que você puder Sabe por quê? Porque não é pra Não é pro Estado Não é pra empresa É pra você É pro seu conforto Seu bem-estar Pra sua segurança É pra sua vida Use o que você tem de melhor Sabe por quê? Você é o melhor que você pode ter Tá falado? Forte abraço aí Até a próxima Música 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 Música